Ei, tá tendo... Capeste, vamo lá! Vai! Vai! Esse fogo é a taxa, a perder vai forte Esse fogo é a taxa, a perder vai forte Esse fogo é a taxa, a perder vai forte Esse sangue é a taxa, a perder vai forte Se você tem propensão com desespero pra dor Não tem mais desse fã, não tem mais desse sangue Que é a taxa preta, a perder vai forte Não convém Que é a taxa preta, a perder vai forte Não convém Esse fogo é a taxa preta, a perder vai forte Esse samba é caixa preta, remédio forte Esse samba é pra quem tira preguiçado e alegria Do que também não é bom Esse samba é pra quem tira preguiçado e alegria Do que também não é bom Segunda-feira a gente tá indo pra Portugal Vamos fazer um showzinho lá no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro Camilou pra esperar um pedaço lá no Rio de Janeiro Vamos ter de volta dia 27, a gente tá no horário Fafá! Chega e vem cá Vem me dar um abraço Que eu não posso mais esperar Chega e vem cá Vem me dar um abraço Que eu não posso mais esperar Se diz trequinho, vem pro mexe, mexe Eu digo, vou sim, pro bode, bode Vem me dar um abraço E aí eu te abraço e te conveto Fafá! Fafá! Obrigado, gente! Fafá! Chega e vem cá Vem me dar um abraço Que eu não posso mais esperar Valeu! Fafá! Fafá! Chega e vem cá Vem me dar um abraço Fafá! Que eu não posso mais esperar But vamos embora Bem lá! Que eu não posso mais esperar Obrigado.